O pior é que a passiva do Varus, toda vez que ele mata alguma coisa, ele ganha velocidade de movimento. O pior é que ele ganha velocidade de movimento, ele ganha velocidade de movimento, ele ganha velocidade de movimento. Parece que não deu muito bom. Rapaz, tomaram essa patada boa, não? O Threshon acho que foi vantagem de puxar. Não, jogou demais, caralho. O que é que ele ganha resultado? O quê? O que é que ele ganha? O que aquele? O que ele ganha? O que ele ganha? Não, 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 não. Ah, tem não, viu filha? Só pra comer de conversa. Vai, você não jogou incendiar nele, não? Incendiar, filho. Ah, é a lentidão, a sua lentidão explodiu aí. Não, filho. Essa é o que explodiu aí? Eu di exalto no Varus. Na jogada passada. Então, sabe aquela martelada que você dá no chão? Ah. Ela explodiu aí. Tipo, quando você bate, ela dá uma martelada Aí depois marca o chão E depois quando ela explode, ela causa outro dano Você matou ela nesse segundo dano Engraçado que esse Varus veio de Toque Igneo Que é o que a gente colocava quando era pra pokear os caras Mas agora não tá O Jungle tá lá em cima E vai batendo, vai batendo, vai de boião, vai de boião Cuidado aí com os caras Cerca Eu não fui mais não, se ela me desse uma paulada eu já era Agora se ele ficar ali, ele morre É bait Só Sua equipe destruiu Tá batendo a torre, até o bicho desistir da vida Destruiu a torre No norte Nossa Comerção de Comerção de como foi essa aqui agora Ech Ech vou voltar é básico tô com 139 de ouro e tá tudo avançado ele planta que eu tô no mídia acho que ela pegou ele pra treinar uma parte dessa que eu até que eu concordo o cara desistir velho, porque tá muito na frente e tal rapaz, o DC só foi na sorte tá massa quase que ele me tira do podia ter farmado mais um pouquinho da jungle do nosso jungle e fechado a faca de estética vai vai, parece que tá batendo top deixa eu não cheguei não agora você roubou ela jogou a sombra e ficou parada aí eu fui batendo e tava parado deixa eu não cheguei travei deu surrender deu, eu dei uma travadinha também e depois caiu surrender e aí galera não esquece de curtir o vídeo compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal um abraço e até mais e aí e aí e aí